Eu sempre estou caminhando A minha vida recordando Vestido como um vagabundo Eu ando em volta pelo mundo Só trago mesmo a guitarra Que tanto pra você toquei Você que eu tanto adorei E sem pensar me abandonou Pois me trocou um certo dia Por um rapaz rico e famoso Famoso Mas eu te espero Penso em você cada segundo Se outro alguém você cansar Em algum canto deste mundo Você bem pode me encontrar E sempre só vou caminhando E minha vida recordando Vestido como um vagabundo Caminho só pelo mundo Vestido como um vagabundo